Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nasuma Level 2 Track 2013 Isso mesmo, vamos continuar nossas quartas de finais dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Salve, bando aquele Ultra Mega Power Bar, você é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fazer a licença, se não esquece, se inscreve, se quiser, compartilha daquele gostei, que eu sou a página do Face Vai aqui galera, na descrição do vídeo, curte o link da página do Face, vai lá no grupo do WhatsApp também, é só clicar no link aí, vocês vão direto pro grupo do WhatsApp, trocar uma ideia comigo Olha aí também o canal dos parceiros aí galera, tudo na descrição do vídeo, bastante like, bastante comentários, clica no sininho aí pra receber notificações de vídeos novos E vamos apresentar os times que irão jogar hoje nesse terceiro jogo das quartas de finais da quarta temporada do Duelo dos Inscritos E hoje vamos jogar com o time do inscrito Minato, o nome desse time aqui é Galaxy Supreme Eleven, ele vem com o Yamato no gol Kazemaru, Kirino, Kabeiyama e Teres na defesa No meio de campo, Kurosaki, ele também tem aqui o Yukijo, né, e o Yukimura no meio de campo e no ataque Tsurugi, Tayo e Kinako Então rapaziada, esse aqui é o time do inscrito Minato e o nome desse time aqui é Galaxy Eleven Supreme E vamos ver contra quem a gente vai jogar E vamos jogar hoje contra o time do inscrito Minato, galera, o nome desse time aqui é Limitados E ele vem com o Shisuke no gol, Tobitaka, Teres, Kirino, Kinako na defesa No meio de campo, Sakuma, Nishiki e Tema E no ataque, Hakuryu, Shu e Zanaki Então esse aqui é o time do inscrito Judau, o nome desse time aqui é Limitados Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão E sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje Tudo aleatório, como sempre, vamos que vamos Novamente, rapaziada, eu quero agradecer a vocês pelos 30 mil inscritos Batemos 30k, galera, no canal Lembrando que eu prometi o vídeo especial para vocês Vai sair, só tenha um pouco de calma No máximo, daqui a uns 15 dias, no máximo, esse vídeo já vai estar pronto Que é o vídeo especial, né, de 30k, aquele vídeo que é todo dublado, galera Então dá um trabalho pra caramba até de gravar, de editar, de fazer tudo Então tenha um pouco de paciência, que no máximo em 15 dias esse vídeo sai, ok? Então sem mais delongas, vamos fazer a bola rolar E vamos tocando a bola, e vamos fazer a gente nível Júlia já toca errado, Júlia já pega a bola Já vamos carregar na fute, vamos aqui pela lateral como quem não quer nada Boa, já vamos pro ataque Mais já, mais já, ela se transformando para o Ranger Taikoku, táikoku, táikoku Glorificação da grande nação E um X que já gasta seu mix translado no comecinho, velho Vamos, Kabeiyama Tino Que os caras estão tocando Vamos, Tsurugi Vamos, Tsurugi Pega nóis Pega nóis Jani Ok Ai ai ai, deu ruim Agora deu ruim É de prisão, prisão vermelha E lá vem a prisão vermelha do Zanaki versus King of Fire, velho Quem vai se dar melhor, deixa aí nos comentários E é gol E não segura Para limitados do Judao Zero para Galaxy Level Supremo do Minato E a gente toma o primeiro gol, velho Você é louco, mano O Zanaki é apelão demais Vamos, Kurosaki Vamos, Kurosaki Ai, ai Sai de parte do tema Kurosaki, meu coi Ah, velho Pina que é muito chato Pra ver o Nishiski Nishiski, né Alguém com TP aí, pelo amor de Deus Você, você, você Alcança, 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 alcança Também que ele tá sem TP, né Porque senão tava na roça, né Boa Vamos de novo, Kurosaki Vamos tentar a nossa primeira Técnica, pega nós Nosso primeiro Rissatsu Boa Tempestade explosiva Mano, ele defendeu minha tempestade explosiva Tá de brincadeira A gente gastou a nossa Nosso Rissatsu Pra não marcar o gol, velho É sério Caramba, velho Que zica Fujin no Mai Fujin no Mai Rapaz Que zica, joão Last frame Vamos, vamos, vamos Ai, tá sem TP Deu muito ruim, velho Vamos, time Carrega aí a bagaça, time Ah, você não vai não Da hora essa técnica dele, eu gosto Passo e escuro Oh, meu Deus Tá difícil aqui, velho Agora Boa Tá difícil aqui a jogada, hein, velho Vai, Cabanama Boa Fez uma aí Mano, você tá de brincadeira Com o Mike Só pode, mano Vocês tão tocando muito errado, time Vamos, Tsurugi Pega nóis Devil Bast Devil Bast Ah, velho O chute vai chegar bem fraco, mano No Shinsuke, velho E defendeu com o Burning Catch dele, velho Isso é louco, mano Caramba, o jogo aqui tá equilibrado, velho Também Vai, Cabanama Cabanama, carrega aí, Cabanama Ah, na cara dele Red Prision Ué, lá vem a fritão vermelha dele, mano Vai, Amato, confio Bingo Fighter Chegou E amplio pra cá Dois para Limitados do Judau Zero para Galaxy Supreme Level Indominato Aos 17 do primeiro tempo Velho, tamo tomando, mano Tamo tomando, velho Vamo, meu parceiro Vamo, meu parceiro Pega nóis Ah, mano Tá de brincadeira, né, velho Mano, o Kirin é muito chato, mano Vai chegar muito fraco o chute no Shinsuke Bistobi Punch Salto surpresa E ele defende pro Bistobi Punch dele, velho Mano, o time dos caras tá muito apelão, velho Vamo, Kirino Névoa profunda Ah, não, não, não Vamo, tô errando muito troca de passe aqui também, velho Vamo com a Benyama Boa Parece que tá saltoando aí Atlantis War Atlantis War O louco Boa Olé Nossa, driblei doido Vamo, Tayo Confio em você, Tayo Vai, vai Ah, velho Mano, ele é muito chato, velho Esse time é muito chato pra jogar contra, mano Oh, de novo o tema Mano, os caras não querem deixar a gente passar do meio de campo Oh, louco Olha o time dos caras, velho Tão marcando de perto, mano Vai, vai, alguém, alguém Alguém Ai, deu muito ruim agora Olha a técnica, velho Espada e Excalibu Mano, a espada e Excalibu deles é muito forte, mano E é uma das técnicas que eu mais gosto também A espada e Excalibu deles, velho Rodei Não segura não Nem ferrando E é gol E faz 3x0, velho Tão tomando um goro, mano 3 para limitados do Judau Zero para a Galaxy Supreme Level do Minato, velho Ao 23 do primeiro tempo A gente tá tomando 3x0, velho Vou ter que, né Rapaz Vamos, Tayo Vamos, Tayo Boa Pega nós agora Vai a torneia do triplicate Ficar quentinho, mano Vamos ver se ele vai defender agora Mão demoníaca, velho E é gol E diminui o placar 3 para o limitado do Judau 1 para a Galaxy Supreme Level do Minato Aos 24 do primeiro tempo A gente tá perdendo de 3x1, velho E eu já gastei minha corporação E já gastei minha queixinha Agora eu só posso já Usar Mix Max Mix Max, né E posso usar também as técnicas Level 1, 2 e 3 Rodei, né Rodei Tô perdido Ah, eu já tinha apertado o botão Não tá impedido não, hein Tá Boa, Kabeama Olha o Kabeama aparecendo no jogo aí Quanto triste Oh, meu Deus Começou, velho Boa, pega essa Pantera congelante Congelante, congelada, sei lá Ih, velho Mano, os caras dele Esse time tá muito chato, velho Defendeu com a mão demoníaca Mano, o time dele tá muito chato, mano Tá neutralizando o nosso time, velho Ai, que ruim Vai, Kurosaki Tá boa, Kurosaki Hatsenga Vamos, Tayo Vamos, Tayo Meteoro cortante Toma de meteoro cortante, velho Mão demoníaca de novo E defendeu Rapaz 30 minutos do primeiro tempo E o jogo Vou disputar com o tema E eu vou ganhar E eu vou ganhar do tema Na disputa Ujin no Mai Ujin no Mai Galaxia Supreme Galaxia Supreme Level 1 do Minato Tá treta aqui Estamos tomando cor aqui Limitados, velho Sem mais delongas Já vamos pro segundo tempo Deixa nos comentários Que vocês estão achando Da partida até agora Galera Quem vocês acham que vai ganhar Pra quem vocês estão torcendo Já ficaram Já deixaram o like, rapaziada Já deixaram o comentário de vocês Já compartilharam com a data da força Compartilhem aí, velho E vamos aqui, eita Deu ruim já Tá louco, ninguém digula ele não Vamos lá, vamos tentar usar nosso Mix Trance agora, velho Vamos gastar o Mix Trance E vamos lá Na cara do Shinsuke, velho Mano, essa técnica é muito louco, velho Trovão do céu Bom, demoníaca vai com o Trovão do céu Mano, defendeu Que mentira que ele defendeu Mano, que mentira, velho O problema é que agora eu já gastei meu Mix Trance Minha Kenshin E também já gastei o meu... Minha corporação Mano Que time ridículo, velho Ai, que time chato, mano Deu ruim Dragon Blaster Dragon Blaster Dragão Espiral Só que o Shinsuke dele fez o TP Pra mim isso é ótimo Defendemos, boa Pelo menos isso, né, Yamato Porque tá difícil aqui as coisas pra nós Vamo, 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 Kinako Ah, velho De novo Ah, de novo, velho Suba, Zanark Mano, esse jogo de Mix Trance enche o saco, velho Pistola com isso Vamo, Kirino Névoa profunda Boa Boa E a Kinako passa no meio de todo mundo Ah, velho Eu tô sem TP com ninguém aqui, velho Ih, lá vem Isso é louco, é muito ignorante o cara só O cara é muito ignorante, velho Isso é louco King of Fire, mano Vamo, Yamato Se você defender, nós vamos dar um contra-ataque Que vai marcar o gol, velho Só que não, né E é gol Quatro para a Kitatsu do Judau Um para a Galaxia Suprema Level Do Minato E tamo tomando um couro aos sete do segundo tempo Tamo tomando um couro supremo, velho Vou desistir não Vamo, Kinako Ah, Fire Tornado Não É, Fire Tornado Double Dash Double Drive Double Drive Então eu tirei Dash, mano Fire Tornado Double Drive Mano, defendeu Mano, que anãozinho filha da mãe, velho Vai, vai, vai Ih, velho Mais um, mano Velho, filha velão, mano Agora tá bem mais longe o chute, velho Mano, talvez o meu King of Fire defenda, mano Tá longe Boa, Yamato Sem fuma Só que meu TP foi lá pro buraco, né, velho Vamos, Yukimura Vamos tentar a nossa Pantera brisada Pantera congelante Tá sem TP, velho Tá sem TP, velho Isso é ótimo E é gol Diminui 4 para o limitado do Judau 2 para a Galaxy Supreme Eleven Minato Aos 10 do segundo tempo, velho E não vai passar, velho Boa Muito louca a armadura dele, velho Eu gosto muito, mano Spack Edge Drieber Essa armadura dele eu pago um pau, velho Na boa É muito bonita, mano Ô, time, me ajuda, né, time Vamos aqui, vamos aqui Vamos dar no meio Vamo, vamo, vamo Vé, ninguém vai pegar o Nako, mano Yakimochi, Skariyu Vé, eu acho que eu tô sem TP, mano Se tu tivesse em TP, eu tô na roça Tô sem TP, velho E é gol, velho 1, mano, para o limitado do Judau, velho 2 para a Galaxy Supreme Eleven Eleven Do Minato, velho Tão tomando um cor aqui, velho Rapaz 5x2, mano Fora o show, né, velho Fora o show, mano Vamo, vamo, vamo Vamo pro ataque, velho Vamo tentar aqui Vamo tentar alguma coisa, mano Mano, chuva de... Fletas, né, velho Vamo demoníaca Defendeu, velho O X3 também resolveu pegar tudo nessa partida, né, velho A pessoa dele tá sem TP, ele tá defendendo, mano É impressionante Vamos, Kabe Yama Vamo, Kabe Yama Deville Bastard Deville Bastard Deville Bastard Deville Bastard Caramba, mano Vai, vai Mano, alguém quebra ele aí no meio Pelo amor de Deus Quebra o joelho dele Ih, deu ruim Zero Magno Magno Mano, tá longe o chute, velho O chute tá bem longe Eu tenho que go fire, mano Vamo, vamo, Yamato Defensa aí, mano Boa, defendemos Só que o nosso TP novamente foi pro buraco, né Que legal Vai, Kabe Yama Boa, Kabe Yama Atlantis War Boa Vamo com o Kurosaki, velho Vamo, Kurosaki Faz uma aí pra Deus ver Ah, meu Tá impedida, ainda bem Vamo, Kurosaki Vamo, Kurosaki Você nem caçou a Kenji Você fez o Gostum, velho Balista Chuto Opa, tá sem TP E é gol E a gente gosta no placar Cinco para Limitados do Judao Quatro para Galaxy Supreme Elever Dominado Aos 22 do segundo tempo Cinco a quatro, mano Velho Tô louco Vai passar, não Vamos tentando buscar, velho Tô tentando buscar esse placar aí, mano Porque tá tenso Mano, alguém pega ele Ainda bem que tu tá sem TP, né Senão eu tava perdido Vai, Kinnako Ropa a bola do tema Deu ruim Vento Velho Vamos de chuta ou break Boa, Yamato Boa nada Eu tô sem TP, mano Tá bom as coisas Tá bom nada Só se for pro time dele Ai, ai, ai Pega essa bola, Yukimura Meu Deus Ajuda nós Boa, Kinnako Vé, esse cara tá de brinquedo comigo, né, mãe Só pode, velho Boa, agora vai Oh, meu Deus Vai, vai, vai Mano, alguém em time Vocês tão aqui em time Mano, essa técnica é muito louca Eu gosto Eu não sei o nome dessa técnica, galera Deixa o nome dessa técnica Tanto em... Em português aí Pra mim saber E é gol Seis para Limitados do Judau Quatro para Galete Supremo Eleve o Dominato E tomamos mais um, velho 28 do segundo tempo 6x4 Mano, que tenso, velho Eu vou pra ataque com o Tsurubi Eu ia, né Só que o Shu rouba a bola da gente E eu vou dar no meio do Shu De novo, mano Zero Magno Mano, e o pior é que eu acho que eu tô sem TP, velho Eu tô sem TP Mano Vamos tomar mais um, velho E é gol Sete para Limitados do Judau Quatro para Galete Supremo Eleve o Dominato Aos 29 do segundo tempo E eu tô perdendo de novo Mano, que coro, velho A gente tá tomando coro pra esse time, mano Devil Buster Mão demoníaca E defendeu, mano Ele defendeu, velho Mano, esse maluco tá de brinquedo com o My Face, mano Toca essa bola Agora Ai Não vai passar, velho Vamos do Kirino Ele vai passar do Kirino, velho Passou, mano Boa, Kazemaru Mano, o jogo tá acabando E a gente tá tomando coro, velho Cês tão gostando, né? Deixa aí nos comentários Cês tão gostando Eu sei Quando eu perco Os caras tudo colocam no comentário Eu adoro quando cobra perde É engraçado, né, velho Mas eu vou passar Meteoro cortante Chegou Chegou Conseguimos Sete para o Limitado do Judao Cinco para a Galaxia Supreme Level Do Minato E que jogo tenso pra nós, né? Velho, trinta do segundo tempo Tá pra acabar a partida, velho E acabou E acaba a partida Um jogo muito tenso Um jogo de disputatização Um jogo difícil, velho Parabéns aos dois times Parabéns pra você, Minato Que seu Galaxia Supreme Level, galera Minato Mas infelizmente não deu O outro time Foi muito superior a gente, velho E um parabéns muito especial pra você Juta ao seu time Limitados Que venceu a partida E se classificou para a semifinal E muito obrigado por tudo, rapaziada Vou ficando por aqui Não esqueça do like Não esqueça de compartilhar Não esqueça de deixar bastante comentário, galera Vai lá no grupo do Face Vai na descrição do vídeo Tem o link pro grupo do Face Tem o link pro grupo do WhatsApp também Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau